Fala aí gente, beleza? Aqui quem tá falando é o Elvinho do Oficial, e hoje ele vai jogar esse jogo aqui gente Hoje ele vai jogar esse jogo, vamos fugir do neném, safado, tapioca, ranhento rapaz Bom gente, antes de começar aqui no vídeo gente, comente aí embaixo qual que é a sua bebida favorita gente Qual que é a bebida que vocês mais gostam de tomar, a minha bebida favorita é suco de laranja Mas, eu também adoro muito o Pepsi né, mas, hoje em dia eu tento ser um pouco mais fit né, então eu gosto mais de suco de laranja Beleza gente, bom, vamos começar aqui o vídeo Vamos lá, vamos abrir a cela aqui, quer dizer um berço, e vamos lá no pé Vou pular esses lápis de cor Uma hora Ué Eu morri no último lápis de cor gente, ué, que estranho Ele pulou estranho no último Pior que eu senti que ele pulou meio estranho gente, só que eu não falei nada, porque sei lá, eu pensei, mas acho que ele vai pular Ah, foi tão fácil Tá na cara que aqui não pode tocar nos guardas Porque os guardas são tudo pé de cana rapaz Bom, vamos lá gente, eu vou continuar passando aqui gente Bom gente, vamos continuando passando aqui nos soldados né Beleza, agora estamos aqui Eita, vai ter que passar nesses aviãozinhos aqui Legal Nossa, esses aviãozinhos aqui é maneiro, eu nunca cheguei até um desse Triste Mas é verdade, eu nunca tive Bom gente, vamos continuando aqui, vamos pra tubulação Tá, eu não sei pra onde a gente tem que vir pra cá Moças Bom, é pra cá moças Bom, siga a moça Meu Deus Meu Deus, o que aconteceu? Não pulei o laser, cara Ai que droga Hum, pera aí Calma aí, eu vim pra cá, certo? Hum, acho que é pra cá mesmo, moça Ih, agora eu me perdi Trascou-se Achei Pronto, passamos ali gente Aquele litro safado Aí vai ter um monte de laser igual Pra dificultar nossa vida Mas, vamos devagar Aí, deu pra passar Beleza, precisamos ter que voltar Hum, legal Vamos passar e pular aqui nessa mamadeira gigante Gente, nesse quadrado Cubo né Nesse lápis vermelho Nesse outro quadrado E na base Opa, quase sem querer entrei ali Beleza, vamos passar aqui Pra cá Passando esses cones Pra cá Pra cá Beleza gente Chegamos aqui nessa parte aqui Opa, um seis Tá, o que que eu tenho que fazer? Tem que pular nas chupetas, é isso? Acho que é Eu acho que a altura é bula Ó, a altura É meio bugado Então Tem que ficar esperto Beleza Beleza Não foi difícil não Ó, o Nanei dormindo lá O safado Ó, por que que você não tá correndo atrás de mim Ô, pé de cana Chega aí, pô Vamos conversar um pouco Você gosta de comer o que Ô, pé de cana Conversar aí comigo Rapaz Precisa ficar aí Dormindo não Vamos conversar gente O que que você gosta de comer? Qual que é o seu inimigo favorito? Você tá falando com o Neném 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 Gordão do mal Dormindo, vindo Você tá meio que falando sozinho Normal Você fala sozinho Esse é o problema de vindo, Tobias Às vezes não tem pessoas Eu tô conversando sozinho Tudo bem, ué Cada um com essa loucura, né Como diria aquela frase, né Hum, dói esse biscoito, cara Ah, esse biscoito é muito bom O que que eu tenho que fazer? Ah, não sei Ué Aff, mano Por que que eu tenho que entrar dentro do Neném Moço? Ô Não, já começo morrendo Claro, eu não sou um tipo de alimento Que vai saber passar aqui no corpo Eu sou um ser humano, gente E seres humanos não conhecem o corpo das pessoas A gente só meio que come um monte de besteira E fala pro corpo se virar, né Fala assim Opa Digera aí salgadinho aí Porque eu preciso dormir, rapaz Ô, cara Você come um monte de porcaria E sobra pra mim? Não tenho culpa, cara Bom, gente Vamos passar essa parte aqui sem morrer, né Então Pronto, gente Passamos a parte ali Beleza Agora estamos aqui nesse outro safe Aqui onde tem um monte de cookie Biscoito Isso é biscoito, gente Não é bolacha Eu acho Se bem que eu gosto de biscoito e bolacha Então pra mim Eu como os dois Pode ser qualquer um passa o outro Ah, cara Mas aquilo ali não é um Não é uma bolacha É um biscoito Mano Se tá na minha barriga Virei sopado, entendeu Olha esses dentes tortos aqui do neném, gente Acho que ele tá na hora de ir no dentista, né Eu não sou dentista Mas eu acho que tá precisando Passar uns fios dentais aí E arrancar todos esses dentes feios aí, rapaz É o que eu acho, hein Mas eu não sou dentista, hein Eu sou apenas Uma pessoa Ai, ai Nossa senhora Como que eu não morri Tá Que isso aqui é tipo uma stripa Sei lá, mano Nossa, isso é algo mais esquisito Tá, que que é isso aqui, cara Eu tô subindo os ossos, é isso? Nossa, tem umas coisas aqui Que fica aparecendo Que eu não entendo nada Será que tem que subir pra cima assim, meu? Não é Era mesmo Nossa, vindo Você cagou Você nem sabia o que eu tava fazendo Realmente eu não sabia, cara Eu achei Tipo, da teoria Eu achei que era por ali Mas sei lá Eu fiquei pensando Será que é mesmo? Era mesmo, gente Não Não era mesmo, não Ah, eu virei uma parofa Descendo ali, gente Mas pelo menos eu desci Isso que importa Isso que importa, né, gente Que no final Nada importa Para os mecanismãs Nossa, lembra disso, cara? Memória é essa Vindo ao Tobias Cara, tem Tem muita coisa no cérebro, gente Dá pra fazer um 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 dicionário aqui De tanta coisa que tem Ai, que droga Tá, gente Vambora, vai Pronto Passamos O jeito vai ter que fazer isso Porque Naquela roça Senhora Como é que eu não morri Eu consegui Travar de última Ah, mas aquela parte ali Também foi Meio xilhão, hein, gente Você tem que Pular ali E ir direto No negócio Aí é sacanagem Olha isso É muita sacanagem Isso aqui Ai, fiquei preso Calo Vindo ao Tobias Calo Será que eu tenho Que pular em cima Disse? Ou eu tenho Que pular direto? Ah, foi direto Que bom Hum, senão Eu não sabia O que tinha que fazer É Será que tem que Voltar tudo Ou tem que Passar pra lá Ih, cara Eu realmente Não sei o que Eu tô fazendo Tá, gente Vambora Vai Tá, vamos lá Gente Quando chegar lá Naquela parte De novo Vão ter que Pensar Antes de agir Tô achando Que não é Pra lá Tô achando Que nós Tem que Pra Pra cima Não Não pra baixo Como eu tava indo Meio sinistro Essa parte aqui Gente Eu não sei Muito o que Eu tenho que fazer Tem que aprender Tô achando Que é pra cá Que tem que ir Ah, sabia Cara Ha Pelo amor de Deus Checkpoint Aê Bom, bora Ah, tá Tinha que vir Pra cá Nossa Que triste Eu fiquei Eu fiquei morrendo Tantas vezes Ali em vão Que triste Nossa senhora Nem vi Que tinha um Tinha um gás Tóxico Ali Tem que esperar Ele Parar de soltar Pra você Passar Ué Ela não tava Soltando Filho Tá Gente Chegamos aqui Nessa parte Agora, né Vamos passar Aqui Ah, tá Esse negócio Soltam umas bolhas Fedida E a gente Não pode ir Na hora que tiver Soltando Tá Só tem que Tomar cuidado Beleza Já foi Já Acabou o jogo E o Wins Pino Tobias Acabou de ganhar O jogo Yes É, gente Parcursinho Legalzinho Tirando aquela Parte lá Que eu morri Embaixo Tanta vez, né Porque, né Acho que eu sou ruim Tipo, normal, gente Eu sou ruim em parcurs Vocês sabem disso Porque, assim, ó Dos 300 parcurs Que eu já gravei, gente Dois Eu achei fácil Tá bom, gente Dois não Cinco Vamos deixar na média De cinco Cinco tá bom De trezentos Cinco tá ótimo Beleza, gente Bom, gente Então o vídeo vai ficando Por aqui, né Espero que vocês estão gostando Do vídeo Se gostou do vídeo Inscreva aí no canal Compartilha aí com os amigos E até a próxima, manitos Beijos aí Do titio Vindo Tchau 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 Tchau